Olha que Aquele destino Que pelas águas Vai indo Um pequeno Menino ali dentro Vai A sua mãe fez de tudo Pra ele salvar Fez todo o esforço Pro bebê não chorar Se alguém o escutasse Eu iria matar Aquela mãe com o tempo Já não conseguiu E um pequeno cesto Ela construiu Para o rio Nilo Ela então partiu O menino era inocente Não sabia nada Mas não deu no céu Dele já cuidava Fez o inimigo Dele sem te dó Deus foi guiando o cesto Até o certo lugar Onde o inimigo Presente está Quem encontra ele É a filha de faraó Com o choro da criança Nasce uma esperança Pois quem chora Alcança o filho de Deus Deus ouviu aquela mãe Que tanto chorou Na mão do perigo O menino chegou Mas a vida dele Ninguém não tirou Mandou alguém Que viesse do pequeno cuidar E buscando a mãe Para o filho encontrar Na vida do seu filho Ninguém irá tocar O menino tão pequeno Encontrado nas águas Nos planos de Deus Ele já estava Nome de Moisés Ele vai chamar A filha de faraó Para a mãe falou Cuide do garoto Com todo o amor Porque o bom salário Irei lhe pagar Ah, filha de faraó Para a mãe falou Cuide do garoto Com todo o amor Porque o bom salário Irei lhe pagar